Foram presos preventivamente em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, médico e a mulher dele, que segundo as investigações, fingia, fingia ser uma advogada. Os dois são suspeitos de cometer o crime de estelionato. O casal foi preso por policiais civis de Capelinha, no Vale do Jequitionha, com apoio de investigadores capixabas. Estima-se que o prejuízo causado pelo casal ultrapasse cerca de um milhão de reais. No entanto, a polícia acredita que este valor é bem maior. Miguel Brás. Saulo, olha só, a justificativa da polícia civil em acreditar que os prejuízos são maiores é porque existe a suspeita de que outras vítimas não registraram a ocorrência. As investigações apontaram o seguinte, que o homem se aproximava das pessoas, fazia amizade com elas e, com isso, pedia dinheiro emprestado sob a alegação de devolver em cheque. Já a mulher, como já foi adiantado, fingia ser advogada, também usava a mesma técnica, porém, alegava que o dinheiro seria para a reforma do consultório do marido dela para comprar novos equipamentos. As investigações da polícia civil começaram e, com isso, descobriram que o casal estava morando na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Então, a polícia civil representou pela prisão preventiva deles, a justiça expediu o mandado e eles foram presos em Vila Velha. A polícia civil ainda informou Saulo que, no momento da prisão, havia um veículo em frente à residência. Os ocupantes deste carro disseram que são de Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha, e acreditam também que foram vítimas do casal. O homem e a mulher foram encaminhados para a delegacia, onde foram tomadas todas as providências, e, em seguida, ao sistema prisional. Agora, permanecem à disposição da justiça. Volto com você, Saulo.